E aí galera, seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Murilo, proprietário da Dub Miniaturas e eu vou mostrar pra vocês e explicar como vai funcionar o canal daqui pra frente. Como vocês podem ver, a Dub Miniaturas está de cara nova. Agora nós temos um estúdio, onde aqui vamos mostrar pra vocês tudo o que acontece no mundo das miniaturas. Aqui no Youtube vocês vão acompanhar todos os nossos projetos. Um deles é o Projeto Minis, onde a gente pega miniaturas de colecionismo e transformamos em miniaturas exclusivas. No Projeto Minis vamos mostrar todos os processos agora em vídeos. Vamos mostrar funilaria, pintura e a montagem das miniaturas. E depois de cada personalização, vamos ter vídeos de 360 graus mostrando detalhadamente todas as personalizações que a gente fez na miniatura. Aqui vocês vão acompanhar todos os lançamentos de miniaturas novas e todas as modificações que a gente faz até a miniatura ficar personalizada. Como vocês puderam ver no Instagram, a Dub Miniaturas adquiriu uma Saveiro G6, onde vamos personalizar ela e vamos mostrar passo a passo todas as modificações que a gente fez no veículo. E vocês vão poder acompanhar aqui no canal. E agora com a nossa Saveiro G6, vamos participar de muitos eventos, muitas viagens, expondo o nosso trabalho e mostrando tudo o que acontece no evento pra vocês. E não vai ser só a Dub Miniaturas que vai aparecer aqui no canal. Nossos seguidores também vão ser convidados para vir aqui no nosso estúdio, vão ser entrevistados e vão mostrar as suas coleções. E pra quem gosta de games, vamos ter vídeos também dos jogos que a gente mais gosta de jogar. Então galera, se inscreva no nosso canal, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário e fique agora um pouco de tudo que rolou a Dub Miniaturas. Valeu, um abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri